Não se preocupe. Não, então com estas últimas alterações que eu fiz agora, vai ver como chega a diretor da Caixa Lé em Angola em menos de um pau de fósforo. Sim, sim, de nada, não tem nada a que agradecer, é sempre um gosto. Almoçamos com certeza um dia destes, tenho muito gosto. Adeus, doutor Marcos Mendes, obrigada, com licença. Doutora Vanda, dá licença. Eu ouvi dizer que a senhora é o José Rodrigues Santos da escrita de currículos, estou certa? Não é para-me gabar, sente-se. Mas sim, sou considerada a sétima melhor escritora de currículos do mundo. Está a haver uma pessoa que ambas conhecemos, a quem eu disse, não ponha dinheiro, ponha licenciada em engenharia. Estou a ver, estou a ver. Fui ó. Doutora, eu sou candidata à líder da juventude partidária e eu quero melhorar o meu currículo. Mas queria uma coisa do estilo, querido, mudei a casa, mas sem a parte do Gustavo Santos a despejar a tinta para dentro das coetas de petróleo, está bem? Ouça, não é para-me gabar, mas lembra-se daquele caso da licenciatura do Realves? Foi, doutora. Foi. Não é para-me gabar, mais uma vez. Mas não é por acaso que sou considerada a quarta melhor escritora de currículos no mundo. Quarta? A ver que a doutora baralha assim um bocadinho cujo nome está ali com o doutor Mário Centeno, não é verdade? Não disse que era a sétima? É para-lhe provar como eu sou boa a inventar histórias. Sempre a subir, sempre a subir. Estou a ver, estou a ver. Posso ver o seu currículo? Claro, com certeza. Muito obrigada. Diga-me então. O meu grande sonho realmente é vir a ser líder da juventude partidária e, sei lá, daqui a uns 70 anos escrever uma biografia ressabiada a contar os fatos, como dá um jeito e a varrer os outros para debaixo do tapete. Esse é que é o meu sonho. Mas não começa bem. Não. Diz aqui que teve Teresa Matemática no oitavo ano porque preferia ir para trás do pavilhão de ginástica beijar alunos do nono ano. Isto é verdade. Olha, eu vou-lhe responder, como me ensinaram lá no partido quando nos fazem uma pergunta assim incómoda onde nos sentimos encurralados. O que a satora não explica é como é que o seu partido esteve no poder durante estes anos todos e não resolveu a situação. Muito bem. Obrigada. Adorei. Adorei. Não se preocupe. Vamos mudar para seis meses como o visiting scholar num ginó despertio. Acho bem. Fantástico. Ótimo. Acho maravilhoso. Pronto. E formação? Olha, desviei uma carrinha da junta há uns tempos atrás para votarem em mim. Isso pode ser visto como experiência em organização de excursões. Pode sim, senhora. E conta para o currículo. Muito bem. Ora bem, o que é que diz aqui? Mestrado por acabar porque só ia à faculdade para jogar matraquilhos. Não responda. Não responda. Não responda porque isto tanto faz. muda-se para MBA em atividades de lazer. Fantástico. É, doutora. É realmente um portento. E já agora, se conseguir meter aí os meus anos de Pilates, ouro sobre o outro. Faz Pilates? Faço. Também conta para o currículo. Vai já. Aqui. Vamos dar um twist nesta ideia do Pilates e chamar-lhe flexibilidade moral para gerir empresas públicas. o pagamento são 140 mil euros por ajuste direto quando chegar a um posto importante na administração pública. Com certeza. Só um bocadinho. Diz aqui que tem 42 anos. É verdade? Não, 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 nem pensar. Eu tenho 17. Mas não parece nada. Nada. Pois, realmente eu. Vamos pôr... 14. Não é para nunca parar.